Os ônibus estão cada dia mais lotados e os passageiros dizem que a culpa é da falta de ônibus. Tirou a metade dos ônibus. Demora o que? Meia hora pra passar outro, uma hora. A gente sai pra trabalhar e pensa que vai chegar em casa cedo e não chega, porque a gente espera até 40 minutos esse 027 aqui todo dia. Muita gente andando pra lá e pra cá. Aqui esse ônibus tá indo pra Avenida Independência e com certeza vai sair lotado daqui. Muitas pessoas, as cabeiras já foram ocupadas e as pessoas continuam entrando. Não tem mais fiscalização, até porque desde que foi feita a flexibilização na abertura dos comércios, acabou que mais pessoas estão precisando do transporte coletivo. E aí fica praticamente impossível manter as pessoas apenas sentadas. E aí fica assim, essa aglomeração, pessoas amontoadas dentro de um mesmo ônibus. E claro, o risco de contaminação é muito grande. Tem medo, né? Mas nós temos que ir trabalhar, fazer o quê? A gente sente mal, né? Mas tem que trabalhar, tem que ir. Tem como fazer nada. Na tentativa de diminuir a aglomeração, a Prefeitura de Goiânia determinou um escalonamento nos horários de abertura do comércio. Os passageiros dizem que não funcionou. Não resolveu nada. Os ônibus continuam cheios, a demora continua. Demora demais os ônibus. Quando sai tudo cheio. O jeito é cada um se virar como pode. Ter o próprio álcool em gel. Usar a máscara. Já que evitar aglomeração é quase impossível nos horários de pico. A cada categoria que volta a trabalhar, mais pessoas passam pelos terminais de ônibus. O acompanhamento feito pela CMTC mostra que no dia 19 de maio, uma terça-feira, 168.762 passageiros usaram o transporte coletivo da capital. Dez dias depois, foram registradas 178.700 passagens. E no último dia 2, foram quase 177.000. Por conta desses dados, a CMTC disse em nota que entende que o isolamento social já não está sendo mais praticado. Por isso, deve ser revista a determinação de manter os passageiros sentados. E isso observando os padrões sanitários vigentes. Mas como? Se não existe sequer um álcool em gel, nem no terminal, muito menos dentro do ônibus. Por conta da má prestação de serviço e talvez até o descaso das empresas de ônibus com os passageiros, foi requerida uma CPI há duas semanas na Assembleia Legislativa e que foi aprovada por 15 assinaturas. Já deve ser instaurada nos próximos cinco dias. Nós temos que aprofundar na questão econômica da planilha, aprofundar na questão dos contratos, estão cumprindo ou não. Por que o Estado não rescinde? A gente vai propor aí novas alternativas, vamos ouvir aí pessoas especialistas na área, ter apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública, até da Polícia Civil, para a gente ver a real situação disso. Em abril, uma liminar foi expedida pela Justiça, determinando que o transporte coletivo voltasse a funcionar com 100% da frota de ônibus. As empresas recorreram porque alegaram prejuízo na prestação do serviço. Mas a liminar foi mantida e, segundo o deputado, até hoje não foi cumprida. O que ocorre agora não é só no momento da pandemia, esse problema do transporte se arrasta há muitos anos. E a gente não pode realmente deixar isso acontecer, porque o cidadão há muitos anos vem pagando por isso. Por isso que os passageiros pedem é muito simples. Aumentar os ônibus, colocar mais ônibus, porque ônibus demora demais.